Opa, e aí galera, beleza? Primeiro eu vou pedir desculpas aí, né, pela falta de vídeo. É que eu estava me preparando para um debate, que ia ter lá no canal do Douglas. Mas o rapaz que ia participar do debate acabou desistindo. Então, foi trabalho em vão que eu fiz, né? Mas tá valendo, pelo menos eu tenho conteúdo agora. Quem sabe, mais pra frente eu faço um vídeo. Então, vamos voltar aqui ao assunto agora desse vídeo aqui. Como vocês viram aí no título, tá? É uma resposta para o Omaro. O Omaro fez uma crítica a Saru Winter, hoje, né, no dia 18 de maio. Aonde ele, como eu já disse, né, ele critica essa beatice dela. Aonde primeiro ele começa mostrando e falando de... Na época que ela era uma extremista feminista. Né, na época dela de feminista extrema, ou extremista feminista. Do jeito que você quiser chamar aí. Né, e aí ele mostra algumas fotos dela nua, né, pendurada em cabos e tal. E sei que o outro. Aquelas cenas lamentáveis, né? Que a gente vê algumas pessoas dos movimentos sociais fazendo, né? Bizarrices. Que tem em todas, tá? Não vou excluir, não. Alguns aqui, só que tem bastante. E ele, logo no começo, ele compara, né, ele fala que é o efeito ferratura, né? Que ela mudou de extremos. Então ele compara a época dela de extremismo, né, feminista. Com a época dela agora, né, entre aspas, abre aspas, beatice dela. Né, segundo palavras dele. O que é forçado, né, meu. É extremamente forçado. Porque na época que ela era, né, feminista. Ela cometia vários crimes. Né, depedração. Caramba. Vocês entenderam. Né, atentado ao pudor e várias coisas, né? E agora, pelo que eu sei, até agora ela não cometeu nenhum crime. Né, a não ser falar mal do feminismo, né? Coisa que não é muito difícil. Então, aí depois ele critica também, né, que ela fala que eles... Que o feminismo meio que obrigou ela, né? Ela foi meio que coagida a abortar. Né, ele critica isso. Ele fala assim, ah, ninguém coagiu ela. Nunca viu uma feminista apontar o dedo na cara falando, ah, você tem que abortar, isso, aquilo, outro, né? Mas eu vou fazer um comparativo aqui, não com ele, porque eu nunca vi ele dizendo isso. Mas o pessoal do grupinho dele geralmente fala, né? Eles falam que pastores e padres coagem, né? Fazem uma coerção aos fiéis para darem dízimos e ofertas. Lembrando, eu não sou... Assim, eu acredito que não é obrigatório você dar dízimo, tá? Você dá se você quer. Beleza? Mas ele atribui isso a uma coerção também. Né, ele não. Desculpa. O grupo dele. O que é meio estranho, né, cara? É meio incoerente ele falar que o pessoal da... O feminismo não coage, né? Não faz uma coerção. E os padres, né, ele defende... Como eu já disse, desculpa. Ele não defende isso, mas o grupo dele defende. Então ele deveria fazer uma crítica a esses grupos também que ele participa, né? Que são os ateus aí que falam sobre isso. Beleza. Aí ele vem, né, que fala sobre a proibição do aborto. Ele fala que o grupo que ela tá participando agora, né, que são os conservadores, eles proíbem as pessoas a fazerem aborto. Né? E ele é contra isso. Cara, bem, agora é minha opinião. Tá? É minha opinião, mas baseada em fatos. Beleza? Você ser contra a proibição do aborto é a mesma coisa que você ser contra a proibição de assassinato. Entendeu? Desculpa, mas é a mesma coisa. Porque aborto você tá matando uma pessoa. E ponto. Né? Aí o que acontece? Ele justifica falando que um feto não é um indivíduo. Eu acho que ele deveria, né, desculpa a cagação de regras, né, mas cara, pega um dicionário e lê o que significa um indivíduo, entendeu? Indivíduo não é o que você acha que é um indivíduo. Indivíduo é o que é um indivíduo. É uma pessoa individual. E um feto, ele é individual. Ele tem as suas características e as pessoas conseguem identificar ele, né, mesmo que seja por um ultrassom. Mas ele está lá, ele é um ser presente, como você mesmo disse, ele é um ser vivo e é independente da mãe. E ponto. Acabou. Então ele é sim um indivíduo. Eu não tô nem aí pro achismo dele. Entendeu? É engraçado. Um cara que fala, olha, eu não gosto de achismo, só que quando convenha ele, o achismo dele vale a pena, né. É a falta de coerência que ele tem. Apesar que ele tem pouco, tá. Vamos lá. Então, o que eu acho sobre isso, né, como eu já disse. Eu sou extremamente contra o aborto, né. E ele diz que é a favor até os três meses, tal, isso e aquilo, outro, porque é um direito da mulher, ela pode ou não, tá, blá, 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 blá. Cara, sabe o que é o direito da mulher? Não engravidar. Entendeu? Se não existisse os anticoncepcionais, eu até levaria em conta, tá. Mas é engraçado, eu nunca vi o Omar, o Frank Java, esse pessoal abortista aí, falar sobre anticoncepcionais. Falar sobre a importância da camisinha, por exemplo. Porque aborto, né, não previne DST. Eu acho que eles esquecem dessa parte, né. Mas é isso aí, galera. Esse é um vídeo apenas resposta, né, meio reflectivo. E até a próxima aí. Fui.